Queridos, o homem não pode por si só se achegar a Deus. O homem precou contra um Deus, contra um Deus eterno e agora paira sobre o homem Deus, um abismo de tamanho eterno. Um homem, toda a sua capacidade, ele não pode encurtar essa distância. Não há nada no mérito dos feitos do homem que seja capaz de levá-lo até o Senhor. Mas há solução. Mas há solução. Existe alguém que é capaz de intermediar a reconciliação entre Deus e o homem. Que é capaz de transpor essa distância, de vencer esse abismo, de botar o homem no seu colo e entregá-lo nas mãos de Deus. Esse alguém é Jesus, meus irmãos. É Jesus. Enquanto não há nada que você possa fazer para se apresentar agradável ao Senhor. Ele pode fazer. O Senhor Jesus pode fazer algo para que você seja agradável a Deus. Ele é o mediador. Ele é a intermediação. Da mesma forma que a minha mãe fez o meio de campo entre eu e o meu pai, porque havia uma distância intransponível entre nós dois. Cristo faz o meio de campo entre nós e Deus para que a gente possa se achegar a Ele. Cristo é o mediador. Mas, queridos, Ele não é qualquer mediador. Ele não é qualquer intermediário. Ontem, falando na mocidade, tratando sobre como Deus Pai nos adota como filhos por intermédio de Jesus Cristo, eu também tratei da questão do mediador. E eu queria compartilhar essa questão agora com os irmãos. Lá em Gálatas 4.4, nós encontramos três qualificações para Cristo mediador. A primeira delas é que Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que guarda em si toda a plenitude da divindade, aquele que é a imagem do Deus vivo. Mas não só isso. O texto continua nos dizendo que Ele foi nascido de mulher. Ele cumpre, então, a promessa de Gênesis 3.15, dizendo que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente e que essa lhe feriria o calcanhar. Que Ele, sendo Deus, não usurpou sendo igual a Deus, mas antes assumiu forma de servo. Ele, que é o verbo encarnado. O verbo que estava com Deus e se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Meus irmãos, essas três características... Ah, eu esqueci da terceira. A terceira característica é que Ele estava sob a lei. Que Ele estava sujeito à mesma lei que oprimia o seu povo. A lei de Moisés. Queridos, por que era extremamente importante que o Senhor Jesus guardasse essas três qualificações? Que Ele fosse o Filho de Deus, nascido de mulher e nascido sob a lei. Lembra que eu falei que existia um abismo entre Deus e o homem de tamanho eterno, intransponível. Que o homem não poderia passar. Que o homem não consegue passar. Mas Ele, sendo Deus, guardando a essência do próprio Deus e guardando-se a plenitude da divindade, Ele é capaz de transpor essa distância, de fechar esse abismo, de levar o homem até o colo do Senhor. Ele é capaz. Mas não só isso. Quem pecou foi o homem. Então o homem deveria pagar. E é por isso que Ele se encarna. Ele assume forma humana. Para quem forma humana pudesse pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado. Mas não só por isso. A forma humana é uma forma também que o homem tem de se identificar com o mediador. Nós olhamos para o Cristo Jesus encarnado e vemos que Ele é um homem de dores, que sabe o que é padecer. Nós podemos nos desidentificar com Ele porque Ele viveu nessa terra. Ele andou no chão puerento. Passou fome. Passou sede. Passou frio. Sofreu. Chorou. Se alegrou. Nós conseguimos nos identificar com Ele. Mas também era necessário que Ele estivesse sob a lei. Para que Ele pudesse cumprir a lei que o homem descumpriu. Para que Ele pudesse conseguir a justiça que o homem não foi capaz de obter. Mas que Ele pudesse receber a pena sobre si que estava destinada ao homem. O nosso mediador, queridos irmãos, não é um mediador qualquer. Ele é um mediador qualificado. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Eu pergunto para você, meus irmãos. Eu pergunto para mim mesmo. Temos nós tentado alcançar o favor de Deus através do nosso próprio esforço? Através das nossas obras, das nossas realizações, das nossas aquisições, das nossas conquistas? Eu queria dizer, meus irmãos, que se sim, se a resposta para essa pergunta for sim, isso é uma baita perda de tempo. A distância que há entre o homem e Deus só pode ser transposta pelo Senhor Jesus. Não há nada de bom que você possa fazer para alcançar o favor de Deus. Eu quero que você entenda, meu irmão. Eu não estou dizendo aqui que você não deve realizar grandes coisas para Deus. Mas eu estou me referindo aqui àquilo que move o seu coração a realizar essas grandes coisas. Quando nós servimos na casa de Deus, seja na pregação, seja no louvor, seja ensinando, seja cuidando, seja gerindo, ou qualquer outro serviço que nós prestamos para Deus, o nosso coração deve ser movido pela gratidão, pela salvação que recebemos do próprio Deus. E não no intuito de conseguir algo nele, numa vã barganha que nós possamos tentar. Não se barganha com Deus, não há nada que um homem possa oferecer para Deus. As melhores obras do homem são como o trapo, o irmão disse. Realize grandes coisas para Deus, meus irmãos, mas tenha no coração o que te move, a gratidão de saber da salvação que você recebeu do grande Deus. A grandiosidade da reconciliação está no autor, no seu autor, está no seu intermediário, no mediador qualificado, mas em terceiro lugar, a grandiosidade da reconciliação está nas suas premissas ou nos seus fundamentos. Vamos ler aí comigo os versículos 19 e 21. Eu lerei o 19 e os irmãos lerão o 21. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Os irmãos, versículo 21. Queridos, a reconciliação oferecida por Deus, por intermédio do Senhor Jesus, ela consegue alcançar o homem porque ela se fundamenta em dois princípios, ou em duas premissas, ou tem dois fundamentos. O primeiro deles é o final do versículo 19, que diz. O primeiro deles é o final do versículo 19, que diz. Não imputando aos homens as suas transgressões. Queridos, vocês sabem o que significa imputar? Imputar tem origem num termo comercial, num termo financeiro, que significa colocar na conta de. Então, quando a palavra se refere aqui, não imputando aos homens as suas transgressões, a palavra está dizendo aqui, não colocando na conta dos homens os seus pecados, ou as suas transgressões. Então, o que Deus faz? Deus olha para o homem, vê que o homem tem uma dívida eterna com ele, que o homem não é capaz de pagar, que o saldo na conta do homem é extremamente devedor. E Deus pega aquela dívida, pega aquela conta, aquele valor, e tira da conta do homem. E não põe ali mais. Mas os seus queridos irmãos devem estar pensando assim, peraí, Johnny. Mas nasce um problema daí. Meu amado irmão, continue. Se Deus não imputa os pecados, as transgressões ao homem, não coloca os pecados na conta dele, ele tira dali. E só Deus não está sendo justo. porque Deus disse que puniria o pecado. E ele não está punindo. Concordo com o meu querido irmão. Não seria suficiente ter por fundamento da reconciliação somente que Deus não colocasse a transgressão e o pecado na conta do homem. Precisa de um segundo fundamento. E eis aqui o meu segundo versículo favorito de toda a escritura. Eu vou ler a primeira vez o versículo 21. Os irmãos lerão a segunda e nós todos leramos a terceira. Diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Os irmãos. Todos juntos. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, que versículo glorioso. O meu coração fica jubiloso quando vê esse versículo. Eis aqui, meus irmãos, o cerne da reconciliação. O homem tinha uma dívida que ele não conseguia pagar. Ele era devedor de Deus de uma maneira que não importa o que ele fizesse, ele não conseguia pagar. eis que Deus pega essa dívida e entrega essa dívida ao mediador, ao Senhor Jesus. E de posse daquela dívida, ele pega o escrito da dívida e crava na cruz onde ele verte o seu sangue para pagar o preço do meu e do seu pecado. Irmãos, que versículo maravilhoso. Porque ele fala de um Jesus que é santo, que não conheceu o pecado e que é feito pecado por causa do meu pecado e do seu pecado, por causa das nossas transgressões. Diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meu irmão, que maravilha. Não era suficiente que o grande Deus pegasse aquelas transgressões e não colocasse na nossa conta. Ele pega essas transgressões e ele põe na conta do seu filho, do Senhor Jesus, para que ele pague o preço dos nossos pecados, para que nós possamos nos reconciliar com Deus. Mas não termina aí, meus irmãos. Não termina. Quando o Senhor Jesus crava o escrito da dívida e diz ali que está pago, que não se deve mais nada, ainda há uma gloriosa obra que acontece lá no tribunal de Deus. Nosso versículo aqui fala para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos, essa obra que eu me refiro chama justificação. Justificar é um termo que se refere a dizer que alguém é inocente perante perante um tribunal que não está mais sujeito à pena, mas pelo contrário, que ele está pronto a receber as bênçãos daquele que cumpre a lei. Então lá no tribunal de Deus, quando o Senhor Jesus paga e rasga o escrito da nossa dívida, nós nos tornamos inocentes. Nós não somos mais culpados. Deus não coloca o nosso pecado na nossa conta. Ele põe esse pecado na conta de Jesus. Jesus paga o preço desse pecado e cumpre a justiça de Deus. Mas acontece o que a gente chama de dupla importação. Deus pega a justiça conseguida por Cristo Jesus e ele pega essa justiça e bota na conta do homem. antes do Senhor Jesus, meus irmãos, nós éramos devedores de uma dívida eterna que a gente nunca poderia pagar. Mas quando vem o Senhor Jesus e morre por nós e paga o preço do nosso pecado, o nosso saldo fica positivo por causa da justiça que ele conquistou. Nós vamos do infinitamente negativo para o infinitamente positivo porque Deus agora enxerga em nós justiça e não mais pecado. Assim, meus irmãos, a reconciliação é feita porque todos os requisitos para que ela ocorresse foram cumpridos. O preço do pecado é pago. Cristo o paga na cruz. Cristo obtém pelo seu sacrifício e pela sua vida perfeita a justiça que o homem não pôde e essa justiça é então atribuída ao homem. E se antes Deus olhava para o homem com inimizade e com ira porque segundo Calvino onde há o pecado está a ira de Deus. Ele ora agora com amor com graça com bondade e com favor porque ali não está mais em evidência o pecado do homem mas está em evidência a justiça do seu filho que foi transferida a nós lá na obra que ele realizou na cruz. Meus queridos irmãos que maravilha que maravilha que maravilha é crer num Deus que nos ama de tal maneira que enviou seu filho para morrer por nós que maravilha é crer num Senhor Jesus que ragosga o escrito da dívida e que nos leva reconciliados ao colo de Deus Pai Pensemos nisso meus irmãos nós que fomos alcançados pela obra do Senhor Jesus que fomos reconciliados com o grande Deus nós não podemos viver mais como cavalos de Satanás se eu não me engano foi Lutero que disse que se você não é amigo de Deus você é cavalo de Satanás se você foi reconciliado com Deus se você se achegou a Deus por intermédio de Cristo Jesus pare de viver como um pagão pare de viver como cavalo de Satanás até quando a gente vai dar vazão aos nossos desejos pecaminosos até quando o nosso coração vai se encher de corrupção até quando a gente vai alimentar e acariciar e acalentar o pecado no nosso seio meus irmãos nós fomos alcançados pela maravilhosa graça do Senhor Jesus isso deve ser suficiente e é suficiente para mover os nossos corações a levar uma vida que seja agradável ao Senhor que nos salvou nós não podemos fazer pouco caso da obra de Cristo coleção esses 1 20 fala que Cristo conquistou paz com Deus por intermédio do seu sangue naquela cruz foi o sangue dele que custou a paz com Deus a gente não pode mais viver levianamente Cristo morreu naquela cruz para que você tivesse vida e vida em abundância Cristo morreu naquela cruz para que você morresse para o pecado e vivesse para Deus Cristo morreu naquela cruz para que você pudesse viver e seus pecados pudessem morrer meus irmãos mais uma vez eu peço não façamos pouco caso do sacrifício de Jesus sejamos zelosos com a maravilhosa obra com o grande amor que ele nos deu vivamos de acordo a palavra fala que aquele que afirma ser de Cristo deve andar como ele andou vamos andar nas pisadas de Jesus é certo a gente tropeça a gente resvala o pé e fica com o pé sujo mas o pecado não domina mais as nossas mentes e nossos corações a palavra fala que nós devemos fugir da tentação resistir ao diabo e nos afastar das paixões mundanas sejamos zelosos ao fazer essas coisas consideremos o grande sacrifício e a grande obra que o Senhor Jesus fez por nós a grandiosidade da reconciliação está no seu autor está no mediador o intermediário qualificado está nos fundamentos pelos quais ela se sustenta mas em último lugar a grandiosidade da reconciliação está na tarefa que nos foi dada os irmãos leiam os versículos 19 e 20 18, 19 e 20 por favor de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo pois rogamos que vos reconcilieis com Deus meus queridos irmãos reparem nas seguintes afirmativas nas seguintes afirmações dos versículos diz assim e nos deu o ministério da reconciliação e nos confiou a palavra da reconciliação de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse por nosso intermédio meu querido quando o Senhor Jesus realiza sua maravilhosa obra da reconciliação ofertada pelo próprio Deus quando nós somos justificados quando nós somos remidos o preço do nosso pecado é pago para que nós sejamos libertos dele quando nós somos regenerados pela maravilhosa obra do Santo Espírito a nossa história com Deus não termina aí não termina porque mais uma vez ele fala assim que Deus nos deu o ministério da reconciliação ele nos confiou a palavra da reconciliação nós somos seus embaixadores em nome de Cristo como se ele exortasse por nosso intermédio queridos depois de receber todas as bênçãos da reconciliação com Deus existe uma coisa que você precisa fazer que você deve fazer que é apregoar a palavra da reconciliação meus irmãos nós devemos olhar para esse mundo lá fora perdido jogado afundado na lama do pecado nós precisamos dizer que eles precisam se reconciliar com Deus porque o destino daqueles que estão em inimizade com Deus é o lago de fogo enxofre a saber o inferno mas mais que isso não só dizer que eles necessitam se reconciliar com Deus mas nós precisamos dizer onde encontrar essa reconciliação nós precisamos dizer que Deus oferta reconciliação de maneira gratuita e disponível por intermédio de Cristo Jesus para todo aquele que nele crê as pessoas precisam saber onde encontrar reconciliação e é função minha e sua pregar para as pessoas queridos nós somos embaixadores de Cristo nós somos ministros do evangelho aqui falando em sentido amplo nós somos mensageiros de Cristo a palavra fala que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo como ouvirão se não há quem pregue meu querido irmão pense lá na sua realidade no seu trabalho na sua faculdade na sua escola na sua família onde não tem gente crente se você não pregar se você não falar de reconciliação se você não falar que aquelas pessoas precisam se reconciliar com Deus e apontar que o caminho delas é Jesus quem vai pregar para elas? quem vai pregar para elas? o mandamento é para mim o mandamento é para você meus queridos irmãos aquelas pessoas estão indo para o inferno vocês tem noção o que é isso? vocês conseguem enxergar a dimensão do que é uma pessoa ir para o inferno e ser eternamente punida pela ira divina? querido irmão não é possível que isso não mova o seu coração você tem sido o embaixador de Cristo eu tenho sido o embaixador de Cristo nós temos sido os embaixadores de Cristo onde nós temos plantado os nossos pés a boa palavra de Cristo tem sido pregada até quando nós ficaremos parados imóveis olhando as pessoas nos despencarem para o abismo do inferno queridos isso vai ser cobrado de mim de você porque nós deveríamos pregar lá no seu local lá na sua realidade se apresse meu irmão se apresse a gente não sabe até que dia aquelas pessoas estarão lá não deixe de pregar o evangelho não deixe de pregar as boas novas da salvação não deixe de pregar que há reconciliação em Cristo Jesus que o clamor dos nossos corações seja o mesmo de Paulo que rogamos pois por Cristo que vos reconcilieis com Deus a grandiosidade da reconciliação está no seu autor está no intermediário qualificado está nos seus fundamentos está na tarefa que nos foi dada nós precisamos meus irmãos entregar ao mundo a palavra da reconciliação e dizer que as pessoas só podem se achegar a Deus por intermédio de Cristo Jesus que as boas novas da reconciliação nos incentivem a sermos crentes mais zelosos mais fiéis mais amáveis e mais responsáveis com as bênçãos e com as tarefas que o Senhor Jesus e o grande Deus nos deram amém vamos orar mais uma vez pai querido exaltado seja o teu nome em primeiro lugar nós te agradecemos porque o Senhor nos reconciliou consigo mesmo por intermédio do teu filho e agora nós temos paz contigo e tendo paz contigo nós somos agora teus filhos pai teus herdeiros co-herdeiros com Cristo e podemos desfrutar das bênçãos que é pertencer na tua família obrigado pelo teu infinito amor pelo teu cuidado pelo carinho Deus pela correção também paterna que vem de ti mas que nós não paramos aí pai que os nossos corações sejam movidos e comovidos a pregoar a palavra de reconciliação as boas novas do evangelho dizendo que todo aquele que crê em Jesus será salvo e desfrutará também de eterna paz e paz que excede todo o entendimento e que só o Senhor dá cuida de nós Deus e nos abençoa que essa palavra seja como a chuva que cai dos céus e rega a terra e essa frutifique que ela regue as nossas mentes e os nossos corações mas que eles também deem fruto fruto pacífico para a honra e glória do nome de Jesus no nome de quem nós oramos amém